Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Espero que estejam todos bem. Se não estiver tão bem assim, eu tenho certeza que, diante de tanta luz e de tanto amor, vocês vão sair bem melhor do que chegaram. Hoje, o recadinho da noite de hoje é sobre o Bazar do Cais. O Bazar do Cais está precisando de doações. Eu sei que muita gente traz roupas, sapatos, pode trazer utensílios domésticos, tudo que tiver em bom estado que possa ser vendido para a comunidade. Essa venda é feita por um valor simbólico. Por exemplo, uma calça jeans de R$ 5. Então, todo esse dinheiro que a gente consegue no Bazar, ele é revertido para as atividades do Cais. Existem alguns objetos, como móveis, que são maiores, que eu sei que fica difícil para trazer aqui para a nossa sede. Vocês podem estar ligando e agendando a retirada pelo caminhão do Cais. Eles fazem essa retirada na casa de vocês. Em toda essa região aqui, eles fazem essa retirada. Só precisa ligar e agendar. Se vocês já tiverem um telefone, ou nas redes sociais, ou ali na frente, na recepção, vocês conseguem. Está certo? Tudo será bem-vindo. E desde já, eu já agradeço. Vamos fazer a nossa prece? Vamos começar a permitir, a receber tudo o que está para nós aqui nessa noite. Agradecer, principalmente, a espiritualidade amiga, que preparou um ambiente de muita harmonia e amor para todos nós. Pois ela sabe nossas reais necessidades. Que os nossos corações possam estar abertos para todo o aprendizado que será dado durante essa noite. Que Jesus, nosso mestre amigo, seja sempre o nosso guia. E que nos mantenhamos firmes no caminho reto do bem e do amor. Vamos envolver o nosso irmão André com todo o amor que fará a palestra da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Fabiola. Boa noite a todos. Meu nome é André Gertzenstein. Mas vocês podem me chamar de André, que eu sei que o Gertzenstein é muito difícil. Está aqui o passarinho, que é meu amigo há quase 30 anos, levou 15 para aprender a falar. Então, para vocês, eu sou o André. O nosso tema hoje é o capítulo 11 do livro Boa Nova de Humberto de Campos. Ele trata do conhecido Sermão da Montanha, ou como ele chama, o Sermão do Monte. Antes de iniciar, eu queria fazer dois comentários preliminares que nós vamos usar depois. O primeiro é que a nossa conversa de hoje trata de Jesus. Jesus, esse desconhecido para a humanidade. Ele veio há dois mil anos e, nesses dois mil anos, as pessoas brigaram em nome dele por pequenos detalhes que ele fez, que ele falou ou que ele deixou de falar, mas elas se esquecem da sua mensagem fundamental, que é incontroversa. Amar o próximo como a você mesmo. Esse é um comentário. O outro é que nós todos, gente, somos espíritos muito antigos, muito velhos. Nós temos muitas encarnações nas nossas costas. O Espiritismo é recente. Kardec começou no Espiritismo quando ele tinha 50 anos, em 1854. Ele nasceu em 1804. Todos nós temos histórias nas outras religiões. E todos nós temos uma cultura arraigada dentro de nós. Nós temos hábitos, nós temos convicções, e isso influencia o nosso jeito de pensar. É por isso que, às vezes, mesmo espíritas, mesmo conhecendo as verdades que Kardec nos trouxe, ou que os espíritos nos trouxeram e que foram organizadas por Kardec, a gente dá uns escorregões. Era importante falar isso, porque nós vamos, ao longo da nossa conversa de hoje, usar essas duas coisas. Nossa lição de hoje, o capítulo 11 do Boa Nova, trata de eventos acontecidos em Cafarnaum, em 31 da nossa era. 31 da nossa era significa que Jesus tinha 31 anos. Cafarnaum é uma cidade que era a cidade em que Jesus morava à época e que fica à beira do mar da Galiléia. E Jesus, nesse tempo, vamos lembrar que Jesus pregou dos 30 aos 33 anos, quando ele, então, desencarnou crucificado, como todos sabem. Ninguém sabe direito o que Jesus fez quando jovem e até os 30 anos. Mas os relatos dos Evangelhos narram este período. Jesus já pregava um ano. E a mensagem de Jesus era extremamente inclusiva, era uma mensagem de esperança num tempo em que não havia esperança para a maior parte das pessoas. No tempo de Jesus, aqueles que queriam se aproximar de Deus precisavam ou estudar muitos anos, e só estudavam quem tinha recursos para se manter ou, então, ter condições de fazer grandes sacrifícios de animais. Só quem tinha recursos podia fazer isso. Se aproximar de Deus era para os privilegiados. E a mensagem de Jesus era para todos. E os humildes se sentiram especialmente tocados por ela. Esse povo todo tinha ouvido falar de Jesus, alguns tinham ouvido em outros locais, e quando souberam que Jesus ia fazer um discurso num local que hoje chama Monte das Beatitudes, fica em Israel, quem tiver um dia oportunidade de visitar Israel pode visitar. É bem pertinho de Cafarnaum. Então, esse pessoal todo, humilde, esse pessoal todo, iletrado, doente, sem esperanças, se juntou ali em Cafarnaum, perto do dia, e particularmente no dia em que Jesus faria no fim da tarde esse discurso, e buscou, aqui eu vou mostrar para vocês muito rapidamente, é difícil ver assim, né? Mas esse é o Mar da Galiléia. Tudo isso é de Israel de hoje. Aqui está Cafarnaum, é uma cidade litorânea. E aqui está o Monte das Beatitudes. Foi aqui que Jesus proferiu o Sermão da Montanha. aqui, um pouco mais perto, Cafarnaum, e o Monte das Beatitudes. O Monte era um pouquinho para lá. Então, nós estamos em um ambiente em que tem toda uma população em Cafarnaum de pessoas buscando esperança. E essas pessoas, elas se concentraram em torno daqueles que eram mais próximos de Jesus. Ora, se você vai visitar, você vai ouvir um discurso de uma pessoa muito importante, e tem lá os discípulos dele, você tenta chegar próximo a eles. Um desses discípulos era Levi. Levi era um cobrador de impostos, e que depois se tornou Mateus. É o evangelista Mateus, ele mesmo. E é ele quem relata essa história do Sermão da Montanha com maior riqueza de detalhes. As pessoas, então, foram atrás de Levi, e Levi resolveu abrir a sua casa, era uma casa grande, para receber todo aquele pessoal. Entre essas pessoas, havia três muito humildes que Levi até já conhecia de vista. Lisandro, Áquila e Pafos. E Lisandro, Áquila e Pafos, os três muito pobres, os três muito ignorantes, os três lutando com dificuldades para sobreviver, Lisandro, inclusive portador de deficiência, perguntaram ansiosos para Levi. Levi, como é que nós podemos contribuir com a boa nova? E Levi, com os seus conceitos arraigados, e aquilo que eu falei, com a sua cultura dentro dele, cultura que ele trazia de muito tempo, olhou para os três e disse, gente, impossível. Vocês não conseguem manter a vocês mesmos? Vocês não têm cultura? Vocês não têm capacidade? Alguns de vocês são, inclusive, inválidos? Vocês não têm a menor condição de contribuir com a boa nova? E os três saíram dali cabisbaixos. Porque a mensagem de Jesus era de esperança, e é por isso que atraía essas pessoas. Então, o que eles ouviram ali deixou os três muito desanimados. E eles saíram. E, mais tarde, Jesus foi à casa de Levi. Tudo isso antes do sermão da montanha. E aí Levi vai correndo contar aquilo que aconteceu, a conversa, dizendo, Mestre, vieram três pessoas aqui que mal conseguem se sustentar, que não sabem escrever, que não têm saúde física, e vieram me perguntar o que podiam fazer pela boa nova. Olha, eu falei que não podiam fazer nada. Jesus ouviu aquilo, olhou para Levi, com muito amor, como era a característica dele, e disse o seguinte, Levi, a minha mensagem é para esses. Aqueles que não precisam de esperança, não precisam da minha mensagem. Aqueles que não precisam de consolo, não precisam da minha mensagem. E Levi ouviu tudo aquilo e ficou muito impressionado. E aí tem uma coisa bacana. Levi ouviu as palavras de Jesus. Apesar dele ter aquela cultura na qual aquelas pessoas não podiam contribuir em nada, ele ouviu e se tocou com a mensagem de Jesus. Mais tarde, Jesus vai ao monte e começa o seu discurso. O sermão da montanha é um dos discursos mais belos da história da humanidade. Como eu disse, as pessoas vivem brigando por causa de Jesus. Tem uma igreja que diz que Jesus entrou num domingo de ramos sentado num burro branco. Tem outra que diz que ele estava ao lado do burro e que o burro era preto. Então, elas fazem um cisma e aí você tem a igreja do burro branco e a igreja do burro preto. Tem gente que acha que Jesus dizia que era para comer com a mão direita. Tem gente que acha que Jesus dizia que era para comer com a mão esquerda. E não raro, essas turmas guerreiam umas com as outras e acabam se matando tudo em nome de Jesus. O sermão da montanha é a essência da moral de Jesus. Se a gente esquecer todo o resto do Evangelho e se apegar àquele sermão, lá está tudo. Vocês já ouviram falar desse sermão? Alguns conhecem. É quando ele fez aquelas falas das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes. Bem-aventurados os perseguidos. Bem-aventurados os puros de coração. E bem-aventurados os que têm fome de sede e justiça. Quem é que descreve perfeitamente esses bem-aventurados? Os três que foram à casa de Levi. No dia seguinte, Levi abre de novo a casa dele e recebe muitas pessoas. Entre elas estava Lisandro. Lisandro era o portador de deficiência. Levi foi até Lisandro, deu um abraço sentido em Lisandro e Jesus, olhando aquilo, ficou extremamente feliz. Porque Levi compreendeu a mensagem dele e se transformou. Que é o mais importante. Jesus disse muitas coisas e a gente compreendeu muito pouco. Muito bom. Sempre que eu começo uma palestra, eu procuro estabelecer uma meta. O que eu gostaria de transmitir para o público. Hoje, eu gostaria de transmitir duas coisas para vocês. A primeira, eu gostaria de fazer um paralelo entre o que diz a lição 11 do Boa Nova e aquilo que a gente vive hoje. Jesus trouxe coisas e as pessoas se transformaram. O Espiritismo trouxe coisas para nós. Trouxe uma mensagem consoladora. Trouxe conhecimento que a gente não tinha. O Espiritismo nos enriqueceu. Levi, com aquilo que conheceu, se transformou. que modificações o Espiritismo tem trazido para nós. Se a gente pensar naquela lição, naquele relato, quem seríamos nós? Levi ou Lisandro, Áquila e Páfos? Então, é isso que a gente vai ver. Nós somos os dois. Nós somos Levi quando a gente se sente superior a situações comuns. Alguém que cometeu erros graves. A gente liga a televisão, a gente sabe que todos têm um apego muito grande pelas notícias ruins e passam lá. Todos os crimes do dia. E a gente fica vendo aquilo e o criminoso fala e a polícia diz e olha e diz assim Nossa! O que esse cara é capaz de fazer? Eu jamais seria capaz de fazer isso. Ele está muito mais atrasado do que eu. Esse é o sentimento que a gente tem. Nós nos sentimos superiores quando a gente vai a um trabalho mediúnico e se manifesta um espírito muito endurecido e voltado ao mal. Em trabalhos mediúnicos há aqueles que dialogam com o espírito aos médiuns e há outros que fazem a sustentação. Eles estão lá para ceder fluidos para ajudar com o equilíbrio do ambiente. E não raro uma pessoa que não está participando da manifestação fica ouvindo e não consegue se segurar e pensa que barbaridade que esse espírito fez ou faz. Como ele é endurecido como ele é atrasado. Eu não sou que nem ele. Em outras palavras eu sou superior a ele. Outro comportamento de Levi. Nós nos sentimos superiores a alguém com provas extremamente difíceis achando que esse alguém isso é típico de espírita. Então a gente aprende que tem a reencarnação aprende que tem a lei de causa e efeito interpreta do nosso jeito. E aí a gente olha alguém com um sofrimento muito grande e fala ah, meu Deus nem imagino o que esse cara fez na última encarnação. Então estou atribuindo a ele um grande pecado o sofrimento dele é consequência de um grande pecado. E portanto ele é inferior a mim. De novo a gente agindo como Levi. Quando a gente se sente superior alguém que nos pede ajuda e apoio e a gente trata esse alguém com superioridade. Como é comum isso? Alguém vem confessa um problema para mim e eu ouço claro eu aceito ouvir e eu olho para a pessoa com aquele olhar de sim, claro e a pessoa se constrange e qualquer bem que eu poderia fazer a pessoa desaparece. porque eu passo a mensagem de que ela é inferior a mim de que eu sou superior a ela. Ora essa forma de pensar essa que eu acabei de descrever ela é coerente com os nossos princípios espíritas é o que nós vamos ver agora. Nós vamos fazer uma comparação entre a visão do espiritismo e a visão de Levi a visão original de Levi porque a gente já viu que ele mudou de posição. O espiritismo é baseado num conjunto grande de leis e essas leis estão na obra básica. Todos aqui conhecem as obras de Kardec o livro dos espíritos o livro dos médiuns o evangelho segundo o espiritismo A Gênese Céu e Inferno e Obras Póstumas que é um livro publicado depois da morte de Kardec que foi em março de 1869 quando o sucessor dele na sociedade parisiense de estudos espíritas Pierre Gaston Lemer pegou lá nas gavetas deles uma porção de artigos de textos que ele tinha escrito mas que não tinha publicado juntou aquilo e isso virou Obras Póstumas que aliás para mim é o livro mais gostoso de ler da obra de Kardec Lá estão as leis que os espíritos ditaram que são as leis que no seu conjunto compõem a lei natural ou lei divina Uma delas muito importante é essa lei de evolução A lei de evolução nos ensina que todos nós que somos espíritos imortais somos criados simples e ignorantes que todos nós depois de muitas encarnações em que a gente acerta em que a gente erra vamos nos tornar perfeitos todos nós atingiremos a perfeição e aqui começa todos todos nós é todos nós e aí começa o nosso espírito de Levi então espíritos criminosos endurecidos capazes dos piores atos às vezes a gente tem dificuldade de pensar assim poxa mas eu me porto tão bem aquele fulano é um criminoso é um sujeito terrível cruel como é que eu e ele podemos chegar ao mesmo lugar com um sentimento bem humano de que não é possível seria um demérito a mim com tudo que eu faço com tudo que eu me esforço estar junto com ele gente para a decepção de alguns eles são iguais a nós sim eles não estão iguais a nós mas eles também foram criados simples e ignorantes como nós eles também ao longo das encarnações tiveram erros e acertos e neste momento eles podem estar numa posição diferente da nossa eles também estão como nós a meio caminho da evolução imagine a evolução como uma linha aqui do tempo em que eu sou criado simples e ignorante e eu chego à perfeição a gente está mais ou menos na metade e eles também e eles também serão perfeitos evolução é um negócio muito legal quando a gente é criado simples e ignorante a gente não sabe nada as nossas primeiras experiências são experiências aleatórias como a gente não viveu nada qualquer experiência acrescenta a nós a gente não escolhe com as encarnações a gente faz todo o ciclo de crescimento nós não começamos como humanos as encarnações elas vão nos dando experiência com a experiência vem a consciência e com a consciência vem o livre-arbítrio e a gente passa aí a poder escolher o nosso caminho eu posso escolher fazer uma coisa ou eu posso escolher fazer outra coisa eu passo a influenciar na minha velocidade de crescimento nós estamos num ponto em que a gente já tem consciência suficiente para influenciar na nossa velocidade de crescimento nós estamos muito longe de chegar lá e esses espíritos também estamos aqui com um probleminha técnico mas eu vou avançando um pouquinho enquanto isso os espíritos contaram a Kardec que há quatro tipos de mundos há muitos mas eles agruparam em quatro mundos primitivos mundos de provas e expiações como o nosso mundos de regeneração e mundos perfeitos os mundos perfeitos são habitados por espíritos como Jesus que é um espírito perfeito os mundos primitivos são habitados por espíritos ainda no começo da sua caminhada mundos de provas e expiações são mundos em que os espíritos já tem uma consciência razoável mas ainda lutam muito com as suas imperfeições e nesses mundos ainda é comum a gente ver espíritos endurecidos e resistentes ao bem o mundo de regeneração ele é um mundo em que a característica maior é que os espíritos mais endurecidos os espíritos mais resistentes ao crescimento deixaram deixaram este grupo de espíritos que avança o planeta não muda é o mesmo a terra está passando por um processo de transição planetária você já deve ter ouvido isso muitas vezes a transição planetária é o momento em que estes espíritos mais endurecidos eles obrigado eles desencarnam e já não encarnam aqui isso ocorre em muitas décadas em mais de 100 anos 200 anos eles gradualmente ao desencarnar já reencarnam num outro lugar e ficam aqui não os melhores não os bons mas aqueles que tem boa vontade um mundo de regeneração é um mundo de espíritos de boa vontade nós somos um planeta de provas e expiações o nosso planeta gente é mais ou menos que nem uma classe de alunos que está num determinado ano da escola vamos pensar num ano qualquer sexto ano do ensino médio nós aqui estamos entre aspas no ano de planeta de provas e expiações os alunos de uma classe não são iguais nós não somos iguais entre nós nós habitantes do planeta terra mas eles tem mais ou menos o mesmo grau de evolução a gente pode olhar numa classe do sexto ano do ensino médio e olhar olha aqueles alunos estão mais eles tem um aproveitamento melhor aqueles outros tem um aproveitamento pior aquele lá na ponta é o melhor aluno está lá na frente e o pior aluno está lá no fundão fazendo bagunça acontece que todos eles estão na mesma classe eles estão mais ou menos no mesmo estágio ainda que haja diferenças entre eles a gente também a distância entre o aluno mais avançado e o mais atrasado pode parecer para os dois imensa o mais atrasado olha para o mais adiantado lá adiante e diz assim eu nunca serei igual a ele eu não consigo estudar eu não sei o que ele sabe eu nunca serei como ele e o mais adiantado olha para trás com aquela prepotenciazinha que a gente sempre tem nunca vou ser que nem ele bagunceiro um cara que não sabe nada não estuda para os dois parece imensa mas para um professor que acompanha essa turma desde o jardim de infância até o fim da faculdade a distância entre esses dois que estão os dois na sexta série do ensino médio parece pequenininha face ao caminho todo é a mesma coisa que acontece conosco aqui na terra a gente olha para um espírito endurecido e diz imagina há anos luz de distância entre eu e ele eu sou uma pessoa boa eu sou uma pessoa que tenta fazer o bem ele é um sujeito mau a distância é enorme quando a gente olha de longe por todo o caminho da evolução gente essa distância some desaparece porque nós estamos mais ou menos no mesmo ponto a gente está no mesmo ano escolar nós estamos no mesmo planeta nós e eles uma coisa muito importante na justiça divina ela é educativa e não punitiva a gente dentro da nossa cultura de religiões anteriores traz conceitos muito arraigados ligados a tal pena de talião olho por olho dente por dente então o que a gente faz aprende espiritismo e traz aqueles conceitos como se a gente pudesse trocar de cara o conceito e ele vira espírita quando a gente ouve falar de lei de causa e efeito a gente fala oh sabia que Deus pune não é possível que um sujeito faça maldades e ou não e que ele não seja punido eu quero justiça mesmo sendo espírita acontece gente para a tristeza de alguns que não é esse o funcionamento da lei de Deus a lei de Deus a justiça divina é educativa ela não dá experiências duras para alguém porque se alguém errou ela dá experiências duras para que esse alguém aprenda e se esse alguém aprender sem as experiências olhem só que bacana ele não precisa delas então se eu faço um mal muito grande a alguém eu por exemplo há uma história dessa ser contada num nível espírita eu não vou me lembrar qual o sujeito numa encarnação anterior fez com que uma outra pessoa um desafeto dele perdesse as duas pernas e ele mesmo quando planejou a sua reencarnação pediu que ele num determinado momento da vida sofresse um acidente e perdesse as duas pernas não como punição inclusive porque foi uma escolha dele mas porque ele queria sentir aquilo que ele causou no outro e fazer com que essa impressão ficasse gravada no seu espírito acontece gente que ele cresceu demais nessa encarnação ele se modificou profundamente antes do acidente sabe o que aconteceu na época do acidente não houve ele não perdeu as pernas porque perder as pernas não seria uma punição perder as pernas era educativo e ele não precisou desse gesto vejam como isso confronta com o nosso sentimento das coisas nós todos todos que estão aqui inclusive aqueles muito ruins acertamos e erramos ao longo do caminho ao longo de todas as nossas encarnações mas Deus não nos pune em momento algum Deus ao contrário nos oferece sempre perspectivas sempre esperanças sempre novas oportunidades o nosso sofrimento é fruto do nosso desacerto com a lei natural funciona mais ou menos assim imagine aqui eu sou engenheiro eu gosto disso a gente tem uma reta que vai lá naquela parede e esse aqui é o caminho reto é o caminho da lei natural mas a gente a partir do momento que na evolução ganha consciência começa a acertar e errar acertar e errar pela nossa vontade quando a gente erra a gente se afasta um pouco desse caminho e Deus tem gravado dentro de nós a lei divina a gente sente alguma coisa de ruim quando a gente erra vocês sabem disso quando a gente vai fazer alguma coisa de errado o coração dá uma apertada bate mais forte a gente tem consciência a gente se sente mal então o espírito se afasta um pouco desse caminho e ele se sente mal quando ele se afasta mais ele se sente mais mal ainda tem espíritos que ficam muito endurecidos e eles põem esse sentimento de mal estar essa ansiedade essa agonia eles põem lá embaixo e a dureza deles cria uma capa de concreto e aí você olha para o espírito e fala não é possível esse espírito faz tanta coisa ruim e ele não tem remorso ele não sente emoções ele sente gente só que está lá embaixo até que ele se afasta o suficiente sofre muito e aquilo descristaliza a camada de concreto quebra aquilo sobe e ele fica derrubado e ele só tem alívio quando ele volta para o caminho da lei divina então o nosso sofrimento é consequência dos nossos atos não de Deus Deus não faz ninguém sofrer é a nossa consciência é o nosso padrão vibratório que nos pune eu vou contar uma história interessante para vocês aqui umbral umbral mostra bem como nós na verdade usamos os nossos conceitos antigos e a gente troca de nome a gente encontra muito espírita que a gente pergunta assim ah umbral umbral eu sei o que é umbral é inferno só que com o nome espírita então Deus não criou um inferno que é isso isso é coisa de católico ele criou um umbral e aí os espíritos das trevas os espíritos desequilibrados eles vão todos para o umbral o que mudou neste conceito zero nada bom e o que é um umbral quem é que criou um umbral agora o ponto interessante eu não sei quem de vocês conhece a Gênese a Gênese o livro de Kardec ou o livro que os espíritos ditaram para Kardec ele tem lá um capítulo que é o capítulo 14 que é o capítulo de fluidos vocês sabem o que são os fluidos fluidos são a matéria do mundo espiritual para nós isso aqui é matéria como é que eu mudo a forma dessa matéria com martelo com serrote os fluidos são diferentes para os espíritos eles são tão sólidos quanto essa matéria para mim só que os fluidos sofrem a ação do pensamento é o pensamento que muda os fluidos que os transformam aquelas cidades como o nosso lar que tem prédios que tem veículos de onde vem tudo aquilo? aquilo vem da capacidade de espíritos extremamente esclarecidos com a sua mente transformarem os fluidos que estão no mundo espiritual e eles é que criam os prédios eles é que criam o pavimento eles é que criam todas aquelas coisas essa coisa do pensamento influencial fluido é tão forte que tem espírito que desencarna e você conversa com ele num trabalho mediúnico e ele diz que ele não desencarnou ora, como é que eu desencarnei? eu estou aqui pegando em mim estou usando o mesmo relógio que eu sempre usei aqui é minha camisa essa camisa que eu gosto eu uso ela sempre minha calça meu cinto tem espírito de militar que desencarna ainda buscando guerra e ele está convencido de que ele está com uma ferida que a ferida é sangra que ele está com a arma dele da onde vem tudo isso? vem da crença dele de que aquilo é verdade e do efeito que o pensamento dele tem sobre essa matéria fluídica a gente conversa com espíritos extremamente avarentos ligados às suas propriedades ligados ao seu dinheiro e eles relatam que eles não têm a menor ideia do que nós estamos falando não, eu não morri eu estou aqui olha as minhas moedas aqui eu estou à volta delas eu estou na varanda da minha fazenda eu enxergo longe de onde vem a fazenda dele? de onde vem as moedas dele? vem involuntariamente porque ele não é esclarecido inconscientemente vem do pensamento dele vamos voltar ao umbral o espírito desencarna muito perturbado com a consciência extremamente pesada com o sentimento extremamente desequilibrado esse espírito é atraído pela lei da sintonia há espíritos que vibram no mesmo padrão vibratório esse espírito é atraído não porque ele quer ora, ninguém quer ser atraído para mais gente sofrendo mas é porque semelhante atrai semelhante isso é um negócio que acontece aqui numa classe escolar que é o exemplo que a gente está usando as pessoas você solta lá no primeiro dia duas semanas depois já tem os grupinhos e quem é que forma grupinhos semelhantes só que aí aqui a gente escolhe por afinidade lá isso é automático esse espírito desencarna e ele é atraído por um grupo grande de espíritos perturbados como ele o que este conjunto de mentes perturbadas faz na matéria fluídica à volta deles? o que é que vocês acham? se o sujeito que desencarnou e acredita que tem o seu dinheiro molda em fluidos o seu dinheiro se os espíritos esclarecidos de nosso lar fazem prédios com a força do pensamento esses espíritos eles vibram desequilíbrio eles vibram perturbação e eles é que afetam a matéria fluídica em torno deles aquelas árvores tortas aquele chão lodacento aquelas aves feias aquelas cavernas elas são reflexo do desequilíbrio daqueles espíritos da onde vem o sofrimento deles não é de Deus é consequência do padrão vibratório deles tanto é verdade que quando um espírito muda o seu padrão vibratório ele sai do umbral vocês que conhecem André Luiz quem não conhece leia é uma maravilha André Luiz muitas vezes foi visitar umbral com seus orientadores e se tocou com aquelas cenas de espíritos pedindo para ser retirados dali e ele perguntava para o orientador mas por que a gente não resgata esse espírito ele está sofrendo a gente leva para nosso lar aí o orientador respondia para ele o seguinte se eu resgatar hoje amanhã ele está de volta aqui porque o que mantém ele aqui é o seu padrão vibratório quando o espírito muda de padrão vibratório essas equipes de resgate vão lá imediatamente resgatam o espírito voltando a justiça divina não é punitiva quem sofre sofre por consequência dos seus atos da sua consciência esse aspecto educativo da justiça divina ele permite que sempre a gente receba novas oportunidades isso é muito legal às vezes eu sou curado por pessoas cometeram erros realmente muito grandes muito grandes e a pessoa está profundamente arrependida e o sentimento do qual ela é tomada é de que ela não tem mais jeito ela fala eu não sei o que fazer o que eu fiz não tem perdão eu não tenho mais jeito ela perdeu a esperança o que que a gente como espírita deve fazer com essa pessoa deve passar a mensagem da justiça divina que é a mensagem de Jesus você tem sim esperança você é um espírito imortal você tem muitas encarnações pela frente não importa o erro que você cometeu não importa onde você está você pode estar lá embaixo no momento em que você quiser receber essas oportunidades você as terá isso muda o padrão vibratório da pessoa ela terá resgates a fazer não para ser punido por Deus mas porque a gente assume compromissos com pessoas que a gente prejudica mas ela terá novas oportunidades a gente sempre recebe novas oportunidades muitas vezes através de reencarnações difíceis mas muito valiosas é verdade quando a gente erra muito dependendo do tipo de erro a gente precisa de experiências que às vezes olhando para aquele momento são muito difíceis mas é delas que a gente tira o conhecimento o aprendizado para que a gente volte a caminhar pela linha que me leva lá para a parede do fundo uma coisa assim bastante interessante quando a gente reencarna a gente participa da escolha das nossas provas alguns pensam que Deus dá lá um livreto dizendo isso aqui é o que vai acontecer com você esse aqui é o seu corpo vai embora não é assim André Luiz mostra em nosso lar que existem departamentos de reencarnação departamentos em que especialistas recebem o espírito que vai reencarnar conversam com ele eles têm o histórico do espírito eles sabem o que o espírito precisa e juntos eles decidem quais serão as grandes provas do espírito e que corpo ele precisa para cumprir com essas tarefas às vezes gente o espírito está tão perturbado está com a consciência tão pesada que ele pede provas difíceis demais e são os técnicos que dizem para ele é demais não dá agora uma outra coisa então a gente olha para o espírito sofrendo muito e diz assim está vendo eu falei errou barbaridade só para quebrar um pouco esse nosso espírito Levi vocês sabem que tem espíritos que optam por nascer em condições extremamente difíceis para sensibilizar aqueles à sua volta tem espíritos tem filhos que nascem com dificuldades físicas tremendas mas são espíritos evoluídos que vieram para ajudar os pais com este problema a se unirem a se transformarem então a gente não pode julgar nunca porque a gente não sabe nós não somos superiores uns aos outros não nós só estamos em condições provisoriamente diferentes lembra daquele espírito obsessor que eu mencionei aquele que a gente olha e diz assim meu Deus que espírito duro eu estou anos luz dele parece né mas será que ele é muito mais atrasado do que nós como a gente pode imaginar a pergunta é a gente sabe o que fez esse espírito chegar a esse ponto a gente está vendo o resultado mas a gente sabe a origem disso tudo agora tem uma segunda pergunta que é muito importante se isso que fez com que ele chegasse a esse ponto tivesse acontecido conosco será que a gente tem a consciência tranquila de dizer eu teria agido diferente uma vez num trabalho mediônico se manifestou um espírito que declarou estar há 300 anos perseguindo pessoas da igreja católica ele perseguia ele transtornava o espírito ele criava processos obsessivos e ele desencarnava os espíritos e na conversa no diálogo são conversas que às vezes passam de um trabalho o espírito às vezes ele volta muitas vezes é preciso falar com ele muitas vezes num determinado ponto eu perguntei a ele quando isso tinha começado o que tinha acontecido com ele e ele relatou uma coisa que me tocou muito ele disse assim eu fui morto pela inquisição mas eu não fui só morto pela inquisição a inquisição prendeu a mim e a minha família os meus dois filhos pequenos torturou os filhos na minha frente matou os filhos e só depois me matou e naquele momento eu prometi ódio à igreja católica e é por isso que eu faço o que eu faço e eu fiquei me perguntando e se isso tivesse acontecido comigo claro que eu gostaria de agir diferente mas será que submetido exatamente a mesma condição eu teria agido então gente é preciso uma certa humildade quando a gente encontra pessoas que estão provisoriamente diferentes de nós a visão original de Levi claro é incompatível com os ideais espíritas a moral do espiritismo agora isso é muito importante eu peço que vocês peçam atenção tem gente que diz assim não sim teve o evangelho mas eu sou espírita a minha moral é de Kardec aquela que está lá no evangelho segundo o espiritismo vocês sabem qual é a moral do espiritismo ela é exatamente a mesma moral de Jesus Kardec e os espíritos não criaram nada Kardec inclusive na introdução do evangelho segundo o espiritismo olha que legal ele disse assim as matérias contidas nos evangelhos podem ser divididas em cinco partes os atos comuns da vida do Cristo os milagres as predições as palavras que serviram de base para o estabelecimento dos nógmas da igreja e o ensino moral dessas só tem uma que é indiscutível é o ensino moral ninguém discute que Jesus nos mandou amar ao próximo como a nós mesmos as brigas das igrejas não ocorrem por isso e Kardec quando escreveu o evangelho segundo o espiritismo jogou todo o resto fora e se concentrou no conteúdo moral do evangelho é por isso que tem muita coisa do sermão da montanha lá bom a gente ouvindo tudo isso precisa ter consciência de que o reino dos céus é para todo mundo inclusive para os humildes sofredores para os ignorantes para os doentes ou seja então é para quem está melhor igual ou pior a nós um fato curioso gente quando a gente vai em busca de uma orientação de um espírito mais esclarecido muitas vezes tem centros que fazem isso eu não sei se aqui tem são trabalhos mediúnicos em que você tem oportunidade de falar com o espírito por meio de um médico você vai pedir uma orientação e aí a gente vai esperando encontrar um espírito superior a nós que tenha conosco paciência que tenha conosco caridade que ouça de nós aquilo que a gente fez sem nos culpar sem apontar o dedo é isso que a gente espera dele nesse momento eu falei de quando a gente é Levi nesse momento nós somos Lisandro mas o interessante é que paradoxalmente a gente espera deles tudo isso que eu disse que é o contrário do que a gente faz com os nossos Lisandros Pafos e Áquilas sabendo disso tudo eu quero voltar ao ponto em que Levi ouviu de Jesus a mensagem e se transformou será que não é hora da gente rever as nossas atitudes o que que o espiritismo fez por nós a gente aprendeu que existe reencarnação é pouco gente não precisa isso para crescer tem muita gente que não sabe nem que tem espírito nem acredita na sobrevivência da alma e faz um bem danado aos outros é porque a gente aprendeu da lei de causa e efeito é pouco julgamentos precipitados falta de caridade esse é o nosso comportamento não é hora de rever isso vou contar uma história para vocês que eu também vivi caso de uma mulher numa reunião pública como essa aqui isso aconteceu num centro que eu frequento muito o passarinho meu amigo de quase 30 anos eu falo isso para ele se sentir bem velho assim só que eu também me sinto esse que é o problema nesse centro um dia convidou-se lá um palestrante famoso conhecido um espírito assim de conhecimento reconhecido e o tema era um tema espinhoso era aborto então foi lá esse palestrante e começou a falar do aborto e ele falou uma porção de coisas que são conhecimento ele explicou que o aborto é crime ele explicou o que acontece com a mãe que aborta ele esqueceu de explicar o que acontece com o pai que favorece que a mãe aborte mas ele explicou o que acontece com a relação entre a mãe e os filhos que os filhos ficam com ódio que os filhos perseguem falou isso falou aquilo falou aquele outro e lá para as tantas uma mulher que estava na plateia começou a chorar e um pouco adiante ela saiu e foi embora bom depois a gente soube que essa era uma mulher que tinha abortado que estava com a consciência extremamente pesada e que tinha vindo ao centro espírita em busca de acolhimento que acolhimento que ela teve ela não precisa saber o tamanho do erro dela ela sabe está no coração dela nós como espíritas não temos que julgar os outros não adianta nós precisamos fazer aquilo que Jesus fez com as pessoas da época nós precisamos dar esperança porque é assim que funciona a lei de Deus espiritismo outra coisa importante não é mediunidade às vezes eu encontro pessoas que dizem assim para mim eu falo poxa então você agora é espírita ah sim eu sou espírita mas olha eu não gosto desse negócio assim de ler livros eu gosto mesmo da parte da mediunidade do espiritismo eu gosto porque é isso que é legal eu vou lá em trabalhos mediúnicos eu vejo aquela coisa toda é dessa parte do espiritismo que eu gosto o que vocês acham disso mediunidade é um fenômeno natural ele sempre existiu ele não foi criado pelo espiritismo ele é uma ferramenta que o espiritismo usa com duas finalidades e só duas a gente ajudar o próximo e a gente receber ajuda quando a gente usa a mediunidade para falar com o espírito que precisa de apoio de acolhimento a gente está usando esta ferramenta em favor do próximo quando a gente usa a mediunidade como ferramenta de cura passes às vezes cirurgias a gente está usando a mediunidade como ferramenta em favor do próximo quando a gente recebe dos espíritos orientação seja por um livro psicografado seja por uma mensagem por um diálogo a mediunidade está sendo usada como ferramenta de amor ao próximo mediunidade para nós é uma ferramenta tanto é que tem espírita que não é médium que nunca teve vontade de participar de um trabalho mediúnico e que faz trabalhos belíssimos o objetivo da doutrina gente não é apenas de transmitir novos conhecimentos tem outras pessoas que dizem assim eu li o livro dos espíritos inteiro o que eu não gosto muito é aquela parte lá da moral e tal que esse negócio é meio xarope mas eu poxa que interessante que é o negócio da reencarnação bacana e tal a gente pega os conhecimentos e eles nos consolam quando a gente vê injustiças e a gente conhece a reencarnação a coisa fica mais clara para nós é verdade o conhecimento consola mas o espiritismo não é este conhecimento não é esse o objetivo Emmanuel dizia que perfeito os espíritos que o espiritismo tinha três pilares filosofia religião e ciência a ciência trata da medianidade dos fluidos a filosofia deste conhecimento que eu acabei de falar reencarnação quem somos e a religião é o ensino moral a parte moral é a parte que nos importa dentro da doutrina espírita o resto é bom mas é dispensável doutrina prega fundamentalmente caridade e fraternidade tudo o que Levi originalmente não teve por isso gente que a postura original de Levi é incompatível com a doutrina espírita gente se nós vamos agir como Levi então vamos agir direito vamos agir por inteiro quando ele soube da verdade por Jesus ele mudou suas atitudes ele praticou a sua reforma íntima vocês já ouviram essa expressão é bom que tenha ouvido porque é a nossa reforma íntima que é o objetivo final do espiritismo muito obrigado a organização desculpe pelos minutos os amantes faço claro vamos elevar o nosso pensamento ao nosso pai agradecendo pela oportunidade agradecendo pelos conhecimentos que a doutrina espírita nos trouxe mas sempre nos perguntando o que é que a gente tem feito desse conhecimento em prol do nosso crescimento e em prol do próximo pedimos aos espíritos que nos acompanhem durante a semana que permitam se nós tivermos condições que trabalhemos durante as noites ajudando apoiando que possamos retornar seguros aos nossos lares que assim seja os nossos lares nos acompanham fazima se atrํa a sede que não